Oi, gente! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Estamos aqui com mais um vídeo e, como vocês perceberam pelo título, o assunto hoje é saúde. Eu vou compartilhar com vocês algumas diquinhas de como fortalecer o nosso organismo, de como aumentar a nossa imunidade, principalmente nesse momento em que nós estamos lidando com esse vírus, o Covid-19, mas também é algo que nós podemos levar para a vida toda, ok? Por que é tão importante, gente? Porque eu acho assim, por mais que nós estamos tentando nos proteger, proteger a nossa família, nós não sabemos se esse vírus chegará até nós e, se chegar, nós não sabemos como que o nosso organismo irá reagir, ok? Então, é muito importante que tenhamos aí uma imunidade boa, né? É importante que fortaleçamos a nossa imunidade. E é isso que eu vou compartilhar com vocês nesse vídeo, tá bom? Mas, antes, eu vou explicar para vocês rapidamente o porquê que é tão importante e como que nós podemos fazer isso, tá bom? Segue o vídeo! O que acontece é o seguinte, gente, o nosso organismo tem o pH ligeiramente alcalino, porém, nós contribuímos para que ele se torne ácido. Como? Pela má alimentação, pelo estresse, também é um fator aí que faz com que o nosso corpo se torne mais ácido e menos alcalino. A poluição que nos cerca, né, no dia a dia também é um fator. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que dar uma forcinha aí para que o nosso pH se torne mais alcalino e menos ácido, ok? E tem alguns elementos que podem nos ajudar e é isso que eu vou mostrar para vocês aqui no vídeo. Então, segue o vídeo! Bom, entendendo um pouquinho aí de pH alcalino e ácido, né, vamos à sequência ao vídeo. O que ocorre é o seguinte, o pH, né, um organismo ácido tem menos oxigênio, ok? O organismo com o pH alcalino tem mais oxigênio e é aí que está o pulo do gato, tá bom? Então, nenhuma doença, ou pelo menos, né, algumas das doenças transmitidas por micro-organismo, como vírus, bactérias, covid, não consegue sobreviver em um organismo que tenha muito oxigênio, ok? Aí que está a importância, então, de nós termos o nosso corpo mais alcalino e menos ácido, para que possamos ter mais oxigênio no nosso organismo. Dessa forma, ele ajuda a combater, então, infecções e doenças transmitidas, né, ou vindas até nós por micro-organismo. Por isso que é tão importante nós equilibrarmos o pH do nosso organismo. Tá, aí você me pergunta, BN, mas como que nós podemos fazer, então, para que o nosso pH seja mais alcalino e menos ácido? Simples, gente. Simples, limão, alho, própolis. Esses três que eu citei para vocês são produtos alcalinizantes, tá? Então, ele vai ajudar aí a equilibrar o nosso pH, deixando o nosso corpo mais alcalino. Eu, por exemplo, eu gosto de tomar água com limão de manhã, não para emagrecer, tá bom? Porque realmente não funciona. Mas eu gosto de tomar de manhã já por conta disso, para estar mantendo o organismo mais alcalino, tá bom? O alho também, né, é algo que nós podemos, é algo que sempre tem em casa, algo que nós podemos trazer para o nosso dia a dia facilmente. Se você não gosta de comer, dá para mandar manipular também cápsulas, tá bom? Esse aqui eu tenho, ó, tá? Vem extrato de própolis, alho, vitamina C, selênio e zinco, ok? Esse outro produtinho, né, esse outro que eu quero falar para vocês, o zinco. Eu descobri há pouco tempo e eu já tomava, tá bom? Esse zinco aqui, tem aqui, que eu já tomava, e esse aqui também tem zinco. Então, assim, eu já tomava o zinco sem saber que ele também estava sendo usado aí para ajudar as pessoas que já tiveram Covid e para ajudar as pessoas a fortalecer a imunidade contra o Covid, tá bom? Eu não sabia disso. Mas a revista Veja publicou um artigo falando a respeito disso, aonde médicos estão usando o zinco para fortalecer, para ajudar as pessoas que tiveram o Covid, né, até mesmo receitando para aumentar a imunidade das pessoas para se protegerem desse vírus, o Covid. Por quê? Aí eu fui pesquisar o porquê do zinco, gente. Vou tentar uma colinha aqui para não falar besteira, tá bom? Então, o zinco, ele melhora a imunidade tratando problemas pulmonares como pneumonia, e tuberculose, tá bom? Então, ele trata esses problemas relacionados ao pulmão, né? E pelo que nós estamos vendo, o Covid, ele ataca aí, né, que geralmente é onde leva a pessoa para um estado mais grave, ok? E também é muito fácil de achar, tá bom? Eu não sabia, mas eu já tomo, ó, manipulado. Então, você pode tomar também, pode mandar manipular ou comprar já em farmácia, que não é difícil de achar, ok? Então, alho, limão, própolis e zinco, ok? Outro também que está sendo usado é a vitamina E, tá bom? Mas eu não quero dar muita ênfase à vitamina E, por quê? Ela, em excesso, pode fazer mal, tá bom? Então, seria interessante você fazer alguns exames, procurar um médico, para ver como que teu organismo está, se está em falta de vitamina E ou se está ok, tá bom? Mas esses produtinhos, esses alimentos que eu citei aqui para vocês, já vai ajudar muito a aumentar e fortalecer o seu organismo aí, não só para combater o Covid-19, mas para ter uma boa saúde aí por um tempo prolongado, ok? Então, esse é o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, espero que realmente ajude vocês. Não deixe de se inscrever, deixar o seu joinha para eu saber que vocês estão gostando dos vídeos aqui no canal. Se inscreve, ativa o sininho, que logo eu volto com mais vídeos para vocês, ok? Até o próximo vídeo!